E o governador Eduardo Leite e a secretária de educação Raquel Teixeira lançaram um evento na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa em Porto Alegre, o programa Merenda Melhor. A iniciativa eleva em 166% o valor investido pelo Estado na alimentação de cada estudante da rede estadual de ensino. Atualmente as escolas recebem 66 centavos por aluno para ofertar uma refeição, sendo 36 centavos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e 30 centavos do programa estadual. A partir deste ano letivo as escolas passarão a contar com 1 real e 16 centavos para ofertar esta mesma refeição, sendo os mesmos 36 centavos do PNAE e 80 centavos do programa estadual, um acréscimo de 50 centavos, o que dá o salto de 166% na parcela do Estado para cada refeição. Uma vez que a gente tem a capacidade financeira retomada para investimentos, a gente foi diagnosticando onde mais esse recurso pode fazer diferença. E um dos pontos que a gente identificou na educação, além da tecnologia que a gente está investindo, do transporte escolar, do repasse de recursos que a gente está fazendo extraordinário para as escolas poderem qualificar os seus espaços, é a da merenda, que é um ponto fundamental para melhorar o aprendizado. A criança precisa estar bem nutrida e a gente sabe das diferenças que a gente tem de realidades sociais, econômicas, das famílias que têm seus filhos na escola pública. A lógica do financiamento da merenda escolar é de uma participação do governo federal com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassa 36 centavos por aluno para refeições. E o Estado até aqui complementava com 30 centavos. A gente está aumentando para 80 centavos, o que significa um aumento de 80 milhões de reais, extra, saindo de 135 milhões de reais para 215 milhões de reais de investimentos na merenda escolar. Com isso a gente vai conseguir reforçar essa alimentação com mais itens, com as escolas podendo comprar mais alimentos, o que também ajuda como parte da alimentação é oriunda da agricultura familiar também, ajuda a circular na economia local, tem um impacto importante econômico e além disso, claro, a capacidade nutritiva e nas escolas que são de áreas de vulnerabilidade, a gente vai fazer o repasse garantindo duas refeições por dia. Ou seja, vamos reforçar a alimentação especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade, então o Programa Merenda Melhor vem nessa direção, garantir melhor condição de merenda para os estudantes da nossa rede estadual de ensino. O Brasil está passando por um momento difícil, o preço, o repasse do governo federal está congelado desde 2017, no momento em que as crianças precisam dessa alimentação, então é um programa do governo do estado que vem atender as demandas nutricionais, educacionais, sociais, no momento extremamente importante. O aumento foi de 166% no repasse do estado. Isso não é simples, não é corriqueiro, não cai do céu, então as escolas agora têm que fazer o melhor uso desse aumento.